Doador de sangue, policiais rodoviários federais, né, doaram sangue, fizeram esse gesto, tá? Tiveram lá no Hemocentro e Anne Gomes registrou. Olha aí, deixei com Anne. Vai, Anne! Dia mundial do doador de sangue. Falei que ia voltar aqui direto do Hemocentro. Já estou aqui ao lado da Juliana, que, olha só, mobilizou os colegas da PRF pra estarem presentes aqui e também se tornarem e realizarem a doação de sangue. Não custa nada, né? Foi só uma mobilização e vocês já estão aqui fazendo a parte de vocês. Exato. No dia de hoje, em todo o Brasil, a gente está se unindo, os voluntários da PRF que quiserem compartilhar a campanha, chama-se Sangue Solidário. E no dia de hoje, juntou todo mundo, gente, vamos doar sangue, vamos se unir pra fazer essa corrente de amor, de cuidado com o próximo. E aí vocês vão ter o dia inteiro pra poder, de acordo com o horário de trabalho de cada um, passarem por aqui pra fazer essa doação. A gente está vendo que alguns já estão espalhados aqui pelos corredores do Hemocentro, fazendo todos os procedimentos, como todo mundo que faz a doação, e não está sendo diferente com os agentes da PRF. Exatamente. Todo mundo tem o que tiver, vem pra cá, a doação, e participa da campanha. Juliana, muito obrigada, parabéns, viu, pela iniciativa, assim como a PRF, gente, várias outras entidades, grupos, inclusive, agora há pouco a gente viu na participação com a Shirlene. Vem cá, chegue, olha, o grupo de Guriem. Ela está se escondendo aqui, mas eles vieram, sabe de onde? Olha, GDS, são o grupo de doadores de sangue de Guriem, e está uma grande festa aqui no Hemocentro. Você está ouvindo a música aí? Tem música ao vivo aqui, tem comidas típicas, tem toda uma equipe preparada pra poder te proporcionar aí um dia mundial do doador de sangue especial, né? Porque a causa, ela é muito nobre, a gente está falando de salvar vidas. Vamos lá, deixa eu terminar aqui, vem cá. Erli, eu vou terminar no som do forrozinho, viu? E você que está me assistindo, o Hemocentro funciona até 5 horas da tarde, ainda dá tempo de você vir fazer a sua doação. Do lado de cá, a equipe está toda mobilizada, com mesa junina e tudo mais. Esse é o clima aqui, direto do Hemocentro. Vem, Erli! Chega, 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 lindo! Eita, bota! Eu estou no clima, filho, de novo, eu estou no clima! Agora chega, chega, chega!